E no vídeo de hoje estamos aqui do nada, no meio do nada, vamos na feira E nação, muito importado, fazer cumprinhas pra viagem É mano, no último vídeo faltou um par de coisa pra gente comprar Presente pro Eliseu, faltou uma mochila de mão E hoje vamos comprar tudo aqui na feira E hoje com uma visita especial da Ringling Olha quem tá aqui com nós, cadê a Dancia? Ih caramba Olha como ela, ela tá estilo a Jane, filha mano, olha o cabelo dela aqui, olha Belíssima tá, caramba Que demais É a princesa da Disney 2.0 Aqui é a 1.0 Essa é a Hirsiar E é isso, vamos lá pra feirinha agora Não, eu não me acho, eu sou Ih caramba, toma de logo o teu jab direito aí Mano, olha ali o tanto de brinquedo que tem ali, olha Imagina, comprando um brinquedinho pro Eliseu ali Caraca, tem muita opção, velho Ih, eu tava pensando aqui, eu vou comprar um brinquedo pro Eliseu E pra... pra ela também Vamos ver o que aqui nós compra E lá na feira, mano, alterou Mano, ela já foi lá, Henrique? Ela nunca foi lá, muito mais a primeira vez dela Feira dos Importados é bem conhecida aqui em Brasília É mais conhecida na verdade Quando ela chegar lá, ela vai ver gente oferecendo tijolos, os caminhões passarem Fone de ouvido, pão de ouvido, pré, carregador, cadernos, lápis, borracha Vamos oferecer tudo Tem uns gritando lá do nada É, não manda seu rato, não manda seu relógio Não manda seu cabelo É feira, mano, feira é isso É caramelo passando no meio da rua É um caramelo correndo do nada assim Passa um outro doido correndo Passa um correndo porque roubou a coxinha do outro Outro correndo atrás É isso, mano, é feira Feira, vocês estão ligados como é, né? Essa aqui é a hora que o filho chora e a mãe não vê É a hora que tem que sair Aqui, bora, bora correr, bora correr, dá tempo? Corre, 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 corre Pegou, aí, tá desgraçado Faltou o do, Higuel Pega, 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 do nada Tua, vem, Higuel Corre, não, não dá tempo não Calma, relaxa, querida Agora, vem, 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 corre, corre Não dá tempo Pô, dá tempo, gente Uma eternidade depois E ela vai correr E agora, corre, corre, corre Eu não falei, olha ali, olha O pessoal contando fofoca ali Um falando da polícia Um falando que o outro prendeu o outro Eu te falo, mano É freira aqui Começa a freira Ah, freira, não é freira Falei freira Freira, disse que lancei freira aqui Entendi, eu tô falando O pessoal já tô gritando ali Ah, não sei quem pegou ladrão Não sei quem matou o outro E o caramelo ali atravessando O que é que eu te falei? O que é que eu te falei, mano? Que a bagulha tem uns caramelos mesmo É, eu tô falando dos caramelos agora Olha, capinha Uma película Uma coxinha Olha o suco, dois reais Olha essa bolsa Mano, eu tenho que procurar uma bolsa Que é pra me levar no colo A mala, nós já comprou A mala de 10 quilos Agora nós temos que procurar uma bolsa Que dê pra levar no colo, né? Olha só, mano A gente comprou a nossa lá Mais ou menos nesse preço Então a gente Basicamente o mesmo preço das malas, mano Então Tem muito Tá mais caro, olha Foi, 399 Aqui a promoção tá isso Fez bem a gente ter comprado lá no chão Shopping, então, mano Ó, mano, aqui tem bolsa Que é pra levar na bolsa de mão, né? No caso Tem várias opções de bolsa aqui, velho E agora saber qual que eu vou escolher, né, mano? Tem que escolher uma aqui de bom Que tem a qualidade boa também Que não rasga de fácil, né? E é isso Tô pensando em levar essa daqui, mano Que ela tá pretinha Igual a que eu comprei Igual a que eu comprei Essa daqui tá de 139 Então, a qualidade é boa Então, mano, eu tô pensando seriamente em levar essa daqui Porque vai combinar com a mala de 10kg Que eu tenho lá E essa aqui vai dar de boa Pra colocar esse negócio dentro, ó Vai colocar mais coisas Melhor do que levar uma malinha assim, ó Que não vai dar pra colocar tantas coisas Quanto aqui nessa bolsa Então vou levar essa daqui mesmo Que vai dar certinho com a preta que eu tenho lá E tu, gente, vai levar cola? Eu vou levar esse pichinho aqui Que eu já aproveito e coloco dentro da bolsa do Elite Não, oxe, vai igual isso Vai sugar minha bolsa agora? Eu vou sugar tua bolsa lá E a bolsinha de cola que vai levar cola? Aqui, ó Aqui que pode levar, ó Aqui que pode levar E é isso, mano Eu vou levar essa bolsa aqui Mano, o que acontece? A gente foi aprestadão, né? Foi logo, meteu a cara no shopping Comprou a mala tudo cara lá De 400 reais Nós comprou de 399 400 reais praticamente Olha isso aqui, gente São pronto E ela tá 299 299 299 Então é isso, mano Tava à vista Ah, o pobre que é agoniado Aí compra umas caras, né? Agora eu tô triste Eu também, mano Mas é isso Fazer o que? Já fizemos a cagada? Vou levar a bolsa preta sim Só pagar agora Prontinho, mano Bolsa comprada, né? Garantia Garantia na mão E aí Feliz Feliz da vida Mal comprei E olha Aproveitar que eu não tenho bolsa aqui É isso mesmo Fazer o que, né? Essa aqui cabe ao dentro Cabe tudo? Pronto Gente, vamos levar isso aqui Pra levar a ringue ali dentro do avião Já baixou, já baixou aí Bora ver Ia dar certinho, mano Olha, ninguém nem a pessoa Bolsa comprada, mano Agora tá faltando comprar Só o encosto de pescoço E o tapa-olho Que eu não sei Sabe onde tem, gente? Esse encosto de pescoço e o tapa-olho? É, porque hoje tem cabeçudo É, então vamos procurar ver se nós achamos por aqui, né? Mano, essa aqui é a barraquinha dos sonhos, velho Aqui tem castanha Tem não sei o que Ianha Tem castanha com mais castanha O que eu gosto mais daí é a castanha de caju O chinês meteu logo 150 golas Vai comprar, vai tomar na sua E ringue ali, tu viu aí? A gente gravando e os caras do nada aí Uma película E uma celular E até a celular Dá o arroba aí Pra mim ser famoso E também é um seguidor Um seguidor Se não me matar, vai tomar na sua Não é, gente, filha? Mais uma aqui, ó É um chinês Foi ele, mano Foi ele que falou assim Vai tomar na sua Meu Deus, isso daqui eu só lembro da minha mãe A minha mãe tá enfiada aí no meio das plantas Tirando Minha filha, tira uma fotinha minha Assim mesmo, ringue Mano, a gente pediu ajuda Pros universitários Pros universitários O pessoal que vende aqui E eles indicaram uma loja Pra gente ir ali Pra ver se acha Esse encosto de pescoço Com tapa-olho também Ah, cara, velho Eu amo essas camisas, mano Essas camisas aqui eu amo, velho Mano, GG Ele tem essas duas opções aqui E essa daqui também Essa daqui Só que isso daqui Tá muito estampado Eu tô precisando levar essas duas aqui Tá quanto cada uma? 299 Meu Deus do céu Ai, eu tenho nem parte aqui Do nada ele Do nada ele O alienígena O alienígenas estão por aqui Você não vê, mas eles estão por aqui Estão por aqui E aí, seus alienígenas Já pensou se o chinês é um alienígena? Nossa É por isso que ele fala Xing Ling xing, mano Né? Né, inglês? Faz sentido, não faz? Minha conspiração Muito bom Conspiração, conspiração Mano, sobre os presentes Do meu sobrinho E da Ayla Eu tava precisando levar dois tablets Um pra cada um Só que aí Vamos ver sobre valores agora, né? Então, mano Olha, esses daqui Tão bem bonitinho, velho Bem bonitinho Esse daqui Dava pra Ayla Ia comprar um azulzinho Pro Eliseu O que vocês acham? Ó, mano Esse daqui Ela passou pra gente Que tá no valor de 500 reais E tem essas duas opções Mas tem o da Galinha Pintadinha Esse aí, né? Nossa, é da Mônica E tem o da Galinha Pintadinha 550 esse aqui também, ó Só que aí Eles estão todos com giga de rama Mas vamos ver Se qualquer coisa A gente leva esse daqui Pra Eliseu E pra minha sobrinha Vamos continuar pesquisando Um pouquinho mais Mano, aqui também tem várias opções de brinquedinho, mano Vários brinquedinho E tem a... As lojas de chinesas São as mais baratas Sim E tem as capinhas também Que eu falei pra vocês Se a gente comprar o tablet E comprar a capinha Fica de boa Vamos ver se nós achamos o tablet, então? E aí depois a gente vem atrás da capinha E tem essas outras opções de brinquedo aqui, mano Só que acontece A bolsa que a gente tá levando de viagem, mano Tem muito pouco espaço Porque a nossa passagem Por ter sido cara Eles só liberaram a bolsa de 10kg E a bolsa que é essa daqui, olha Então se a gente comprar um brinquedo muito grande Não vai dar pra guardar dentro da mochila Na bolsa, é Ou pode quebrar, entendeu? Então a gente tem que ter aquela bolsa bem maior Pra poder guardar bastante coisa É isso Então a gente vai ter que comprar o tablet mesmo Que é o que dá lá dentro E vai ficar de boa Então, mano A gente achou esse daqui, ó Que tá bem bonitinho Assim, dá bacana pro Eliseu Só que acontece, véi Ele é 2GB do jeito que a gente queria Só que o preço dele tá um pouquinho assim, ó Mas se a gente não achar uma outra opção A gente vai ter que levar esse aqui mesmo De 700 Com desconto ficaria quanto, mais ou menos? A vista? 5% de 700 700 no Pix, né? Então esse fica o valor dele E tem essa opção aí Vamos continuar procurando Senão a gente volta aqui pra buscar esse com Eliseu Gente, eu não gostei desse atendimento Ela ficará com um beboche pro nosso lado, querida A gente viu tudo Ela é fofoqueira mesmo E fugir, cara E fugir, cara Que que história é essa? Não, né? E assim não Querida, não volto mais lá Mostra a loja porque eu tô com preguiça de botar Nós não vai expor, mas se não Oxi, coitado Pegaram o nosso amigo Fernando e deixaram aqui Fernando, se você tivesse que me seguir Coitado de tu, mano A gente tá trabalhando Tu tá aí, cara Meu Deus, sai daí, véi A gente achou essa opção aqui, olha Que é da Samsung Vem com 2GB de RAM A gente vai só procurar uma capa rosa Ou uma azul Ele vai ver se acha dois desses aqui Que é pra mim levar um pra Ayla E um com Eliseu Pra eles ficarem usando e ficarem assistindo os desenhinhos dele, né? Vamos ver se nós achamos agora Mano, consegui fechar com ele esses dois aqui Pra levar pro meu sobrinho, pro Eliseu e pra Ayla E é isso E é lacradinho, olha Que vocês tão vendo aí Levar esses dois presentes aqui Certinho, mano Fechou, então Mano, deu ruim lá o tablet Porque eu pensei que era de 3GB O cara falou que era de 3GB E depois que eu fui ligar O tablet tiver É só 1GB de memória Se for 1GB vai travar muito Os meninos vão passar rápido Ainda bem que o... Que o Elio não fez o Pix antes, né? Ele fez o Pix É, eu não fiz o Pix Ele abriu Deu pra nós testar Quando eu teve tempo Eu vi que era de 1GB E o grande problema é Não dá pra levar nada na bagagem, mano Porque a bagagem é pequena É de 10kg só E essa bolsa de mão aqui Então, o que eu tô pensando aqui? Em comprar lá e marcar Algum brinquedo pra eles, né? E levar eles Porque eles iam escolher Sim, eu levo eles Eles escolhem o brinquedo deles É mesmo Eles iam escolher Tipo, nós ia levar eles no shopping Eles iam escolher Eles escolhem E nós compram lá um brinquedo pra eles E é isso que eu tô pensando em fazer Porque aqui tá muito complicado achar Vamos continuar procurando agora O que é só o negócio daqui E o tapa olho E comer alguma coisa E comer alguma coisa Alguns momentos depois A atualização do rolê, mano O que acontece? A gente não achou a foltronazinha lá Do pescoço e o tapa olho O que acontece? Só tem lá no shopping sul E a Henrique tem que comprar uns três E ela também lá no shopping sul Aí já vamos Eu quero? É isso Então vamos aproveitar o bolo Vai todo mundo pro shopping sul Que fica lá no Val E compra logo tudo E agora vamos comer, né? Que não é de férias Lá mesmo Tá com fome? Tô 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 E aí, blogueirinha? O que você tá fazendo aí? Ixi, sumiu minha carteira Acho que é porque tu colocou esse óculos aí Melhor minha carteira passa Meu Deus do céu É um assalto É um assalto Eu não entendi Eu roubi isso da minha carteira Sumiu na hora da minha carteira Colocou logo Espera, eu não entendi esse final Quer dizer, não entendi foi nada Estamos todos comidos Meu Deus do céu, lá caiu Derec Derec Meu Deus do céu Tá vivo Ressuscitado Não quebrou nada Tá bom Vendido a fundo desastrada Eu adiço e é tu agora Agora passei o shopping pra comprar o que falta Tava com o capim na boca e nem me deparei com a pior Já pensou se tava mijado ou cargado de cachorra? Cuspi e cagado Nossa, mano, com o vôo Cuspi, mano, capim, cuspi É dor amassar o diabo, não é eu E olha quem que ela bota pra dirigir Não tem bagunça a tua cara, não? Não, não tem bagunça a tua cara, não? Não, não tem bagunça a tua cara, não? Não, não vou dirigir não Dirige, Rigli Vou dirigir daqui, dá certo? Pronto, a Rigli vai assumir Ela não tem habilitação, mas ela sumiu Ô, melhor, vai vocês duas que eu vou a pé Tchau Tchau Vou fazer as comprinhas aqui Mano, ô povo esperto com aquele povo lá, né, Rigli? Ô, tô lá Amanhã que eu vou dar só um choquezinho aqui no tablet Acho que não tava querendo ligar O tablet que é que ele empurrou que era pra me comprar Querendo dar um desperto próximo da gente Não é próximo da gente Não é três cabeças pensando é melhor, mano Porque, mano, ele ofereceu um tablet lá da Samsung Topzinho que eu ia levar pro meu sobrinho Trezentão Só que aí ele tentou ligar, tentou ligar E não conseguiu ligar Aí ele veio com essa ninguém É, dá um choquinho Dá um choquinho Vai nessa de choquinho É, né, choquinho Resumindo, mano, vocês fiquem esperto Um tablet, o cara disse que era 3GB de memória RAM 32GB de armazenamento Aí quando eu liguei o tablet que eu botei em configuração Tá com 1GB só Miguel Aí o outro era o tablet bichado lá Que ele disse que tava 100% trezentão A gente foi testar O bicho não tava nem ligando Lá, aquela feira ali, ó É só, é só B.O., mano Tem que ter cuidado nessa feira, viu? E agora tá na hora, sabe do quê? Comprar! Ah, vamos fazer as compras Mano, então foi aqui que a Jennifer comprou o dela Então certeza que eu vou achar um aqui igual E barato, né, mano? Porque vocês viram lá, tava muito absurdo o preço lá Muito caro Então, mano, o que a Jenny comprou foi desse aqui, não foi que tu comprou? Foi do gatinho Ela comprou do gatinho E o meu tava olho, meu É, e olha aqui, ó, tava olho E tem esse preto aqui, ó Que é esse aqui que eu vou comprar, mano Que ele é bem, tipo, basiquinho É só o tapa olho É só o tapa olho e a poltrona, mano Bem topzinho E olha só o valor, pra vocês terem ideia aqui, olha R$79,00 lá tava muito caro, muito caro Então, finalmente, eu achei o que tava faltando pro meu kit da viagem Prontinho, mano, já comprei tudo Agora tá tudo certo pra nós ir, né? Só esperar a viagem chegar E quando a gente for viajar Só esperar a viagem e o coração comer Quando nós chegar lá Aí vamos comprar o presentinho pra Aileen Sim Quando chegar lá, nós compra os presentes Até porque a gente leva eles no rolezinho É, vamos lá Pede pra eles escolherem E vocês vão acompanhar tudo quando chegar lá, mano E nós vamos comprar os presentinhos E é isso, mano Eu vou finalizar o vídeo por aqui Porque a gente vai resolver outros B.O. E tudo certinho aqui Deixa eu logo mostrar aqui como que vai ficar pra você Vai ficar assim, mano Ela já tá ansiosa já pra viajar Já é, ela não pode falar o dia Olha quem vai também Vamos levar na mala com nós Então é isso, mano E é isso, mas espero que vocês gostaram do vídeo de hoje Deixa o like, se inscreva Tamo junto